Olá amigos do YouTube, se você gostou dessa receita, essa receita é muito fácil, mas antes de eu ensinar, se inscreva no canal e dê um like, vai ajudar bastante. Essa receita foi feita pela minha irmã, é um quilo de acém, bem gordurosa, ela fica bem macia, ela colocou sal e duas cabeças de alho. E para completar, ela pegou um tablet de carne, meio copo de água fervendo, água quente, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai diluir esse tablet e vai colocar dentro da panela de pressão, isso vai dar um sabor incrível na carne. Essa carne aí de acém, né, que é uma carne simples, né, e aí ela vai ficar muito macia e saborosa. Olha a dica aí da minha irmã. Vou jogar por cima. Aí vai em torno de 15 a 20 minutinhos, a hora que você começar a sentir o cheiro da carne. Olha. Essa carne ficou muito saborosa, muito mesmo, macia. Mesmo sendo acém, ficou muito gostosa, você tem de fazer em casa. É uma receita para o final de semana, aí com a família, possa fazer. E nós vamos lançar todo domingo uma receita, né. Se você puder ajudar o canal, dê o seu like. Na descrição vai estar o link do curso da minha irmã, que é New Design, uma profissão que muitas pessoas estão fazendo, né, e estão ganhando aí uma renda extra. Aí, se você conhecer alguém, está o link aí embaixo. Um abraço, tchau, tchau.